Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudinho chegando pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos dê saúde, que nos ilumine, que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus que nos dê um coração bom. Pedindo a Jesus que nos ilumine o caminho certo. Nos guie no caminho certo. De vez em quando, uma reclamação. Claudinho, todo dia essa mesma coisa. Nos dê saúde, sabedoria, isso e isso. Todo dia é isso. Eu não quero outra coisa que Jesus me dê. Eu quero que ele me dê, porque eu estou pedindo todo dia aqui. Saúde, paz, amor em meu coração. Ele me dê um coração bom. Ele me dê sabedoria. Ele me dê isso. Eu quero, eu tenho tudo já. Então, eu não vou mudar esse meu pedido, não. Não vou mudar meu pedido. Eu peço a mesma coisa, porque eu estou precisando. E eu acho que você também que está precisando que Jesus lhe dê saúde. Sabedoria, paz na sua vida. É isso que eu peço para todo mundo. Mas se meu amigo não quiser isso, não precisa escutar. Eu não estou citando o seu nome, não é o nome de ninguém. Escuta quem quer. Então, pedi tudo isso a Jesus. Continuou pedindo todo dia que ele nos ilumine. Que ele nos bote no bom caminho. Pedi a Jesus, pela saúde de nossos irmãos. Pelo nosso irmão que eu estou necessitando da cura. Tem muito irmão nosso necessitando da cura. Tem muito irmão nosso internado, em hospitais, mesmo em casa. Tem irmão nosso que você está com, às vezes, quase um ano sem ver aquela pessoa. Cadê fulano? Ele está em casa doente. Não sai. Aqui perto de mim, faleceu um senhor. Todo dia que passava aqui de manhã. Está com sete anos, eu perguntei a senhora por ele. Sete anos que ele não passa aqui. Morreu essa semana agora passada. Então, doente em casa, ninguém sabia. Então, vamos pedir a Jesus que dê saúde a todo mundo. Essas pessoas que estão internadas em hospitais, estão em casa. Levanta, Jesus. Levanta essas pessoas. Eu sei que o senhor é o que sabe o que nós passamos, o que nós padecemos. Ninguém paga nada sem dever. Alguma coisa que estamos fazendo é porque nós plantamos alguma coisa errada. Nós plantamos cardeiro e temos que colher cardeiro. Não vamos colher uma flor, uma rosa cheirosa. Uma pessoa disse também uma frase muito bonita. A vida da gente é como um restaurante. Você entra e não sai sem pagar. Então, temos que ter paciência e vamos acreditar. Eu acredito nisso aí. Você faz aqui. Você paga aqui. Eu não sei, eu não entendo da Bíblia, mas tem aquele pecado grande. Diz que todo pecado é igual. Mas eu acho. Eu não sei. Eu não vou discutir, mas tem uns pecados muito grandes. O de adultério. O de tirar a vida de um irmão. Levantar um falso testemunho. E outros por aí. Esses pecados são horríveis. Um pecado de vocês é uma mentirinha besta, um negócio assim. Não, não foi, não. Foi fulano. Não, não foi. Não, não fiz isso. Não vi, não. Eu acho que é uma mentira que são os pecados. Mas são mais maneiros. Mas não entendo isso aí. É só o meu achismo. Mas que todo dia eu vou continuar fazendo isso. Pedindo a Jesus por todos. Mas agora eu estou pedindo agora para a minha amiga Lúcia Maria de Fátima Dantos. Lá em Rafael Fernandes. O Senhor precisa muito da sua cura. E o Senhor é quem pode dar, Jesus. Amiga Maria Magdala de Feitas aqui em Monsoró. Precisa também muito, Jesus. Muito da sua mão poderosa. E eu sei que o Senhor vai operar nessas pessoas. E em todos que estão doentes. Porque tem uma situação. A gente pede, pede, pede. E nós queremos um resultado agora imediato. Mas o Senhor é que sabe o dia. O Senhor é que sabe a hora de atender. Então, assim, vamos pedir a Jesus mais uma vez. Cure nossos irmãos. Que nos dê saúde a todos nós. Nós estamos prezando muito de saúde e de paz. Olha como é que foi interessante. Olha como é que foi interessante. A Bíblia, eu ia falar sobre Tiago. Sobre a inveja. Aí vem aqui. Tiago. Tapa, capítulo 13, versículo 16. E aí nem deu tempo eu falar. Como é que pode? Tá bom, eu falo amanhã. A inveja dura muito. Já não se acaba amanhã. Então, mais uma vez, eu peço a vocês. Vamos pedir a Jesus coisa boa. Vamos desejar o bem. Vamos pedir a Jesus que nos dê um coração bom. Nós tendo um coração bom, ele serve para todo mundo. Serve para a gente. e serve para outras pessoas. Você com um coração bom, você só faz bondade. E você fazendo bondade, agrada a Jesus. E o que precisamos fazer é agradar a Jesus. E agradecer a ele por essa maravilha de dia que está chegando. Dia nublado. Mas está muito bonito. Tem muita gente que queria estar no seu canto para ver esse dia e não está vendo. E nós estamos tendo esse privilégio, essa felicidade de ter esse dia que Jesus nos deu, nos está dando a todos nós. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscrevam no canal. Se não gostou, curta a si mesmo. Mas se lembre, Jesus é bom, justo, misericordioso. não tinha uma ausência. Então, vamos lá. E aí se inscreva com seus amigos e eu deixei E aí e aí Obrigado.